Muito bem, no contexto da Segunda Guerra Mundial, como eu disse a vocês, entre 1937 e 1945, Vargas esteve à frente da ditadura do Estado Novo no Brasil. No contexto da Segunda Guerra Mundial, o Brasil era uma ditadura antiliberal, não havia democracia, mesmo a casca de democracia representativa no Brasil, e o Brasil oscilava entre o eixo formado pelos Estados da Alemanha nazista, da Itália fascista e do Japão imperialista, esses três países principais do eixo reacionário, ultradireitista. Oscilava entre o eixo e os aliados, compostos por União Soviética, de um lado, Inglaterra e Estados Unidos, do outro, além da França da resistência.